Olá, muito bem, voltamos ao vivo, 7 horas mais 3 minutinhos, deixa eu dar uma satisfação pra você que acompanha aqui o JJ, meu amigo, companheiro Julião Julio está de férias, vai passar 30 dias viajando, começa pela Turquia, depois Dubai e finaliza aqui em Paracurú. Então você que está aí falando, cadê o Julião? Está descansando aquela beleza, não é tanta beleza assim também. Gente, é o seguinte, oficialmente a eleição não começou, mas já tem pré-candidato a vereador quebrando o pau. Olha só, olha gente, eu tô sentindo que a eleição esse ano pra vereador vai pegar. Coloca as imagens aí pra gente ter uma ideia, enquanto o meu amigo Micael se posiciona. Olha lá. Chama o Micael, boa noite, conta pra gente que pau foi esse, meu irmão? Sobrou pra todo mundo, até pra um título de eleitor, é isso? Isso mesmo, Fagata, telespectadores, ótima segunda-feira pra todos vocês. Esse caso aconteceu em Crateus, aqui no interior do estado do Ceará. Dois pré-candidatos a vereadores do município de Crateus chegaram em estabelecimento em um posto de combustível, uma loja de conveniência. O opositor, opositor e o da base. Esses dois se encontraram nesse posto de combustível e aí começou uma confusão. De acordo com as informações repassadas para a nossa equipe, para a nossa produção, o homem tinha publicado, que faz parte da base do prefeito da cidade de Crateus, tinha publicado uns vídeos aí desse homem que pertence à oposição da cidade de Maracanãúbe, da cidade de Crateus. E aí, chegando do local, ele foi tomar satisfação, a câmera de segurança acabou flagrando, registrando toda a confusão. Olha só, coloque em tela cheia pro pessoal que tá em casa acompanhar essa confusão que aconteceu no centro da cidade de Crateus. Uma confusão do tamanho do monstro, deu até polícia. Foi acionada uma viatura da polícia militar para o local e nós temos aqui uma nota de um deles. Olha só, essa nota que foi enviada para a nossa produção, ele é o Luciano Martins, pré-candidato a vereador da cidade de Crateus. De acordo com a nota, ele diz, venham por meio desta nota esclarecer o incidente ocorrido ontem, envolvendo o Luciano Martins, né, que é o pré-candidato, e outra pessoa. Recentemente, ele foi alvo de vídeos e publicações que visaram degrenir a imagem deste homem. E aí, chegando lá no local, ele foi tomar satisfação, foi pedir para que o homem tirasse isso o Luciano. Ó, rapaz, tira aqueles vídeos, pare de estar publicando fake news contra a minha pessoa. Aí o homem disse, rapaz, eu não vou publicar não, que eu estou só publicando a verdade, não vou deixar de publicar não. A confusão foi grande, deu polícia, os dois foram levados para a delegacia de Crateus, e aí os dois ficaram lá, os delegados, ó, os dois vão ter que ficar na paz. Bora, pega na mão do outro aí, vai ficar todo mundo na paz. E os dois saíram, e agora vamos esperar para que nada de ruim aconteça, né, porque as eleições estão chegando aí, e ela é acirrada na cidade de Crateus, de acordo com as informações repassadas para a nossa equipe. Eu volto com você aí no estúdio, Fagata, e os nossos telespectadores do Jornal Jangadeiro. A justiça vai resolver tudo isso entre eles. Um abraço, meu querido. Gente, olha só, perto de completar dois meses do assassinato do policial militar, ele, o Bruno Lopes Marques, no Grande Pirambu, segue foragido o atual líder do grupo criminoso que atua no local. A TV Jogadeiro apurou que Carlos Matheus da Silva Alencar, conhecido como Esquidum, estaria brigado em outro estado pela mesma organização. Cola aqui, vai, para você entender melhor. Com mais de 20 tiros disparados, o crime que vitimou o policial militar Bruno Lopes Marques ficou marcado pela brutalidade e por um item deixado pelos assassinos. Uma camisa que fazia referência ao criminoso apontado como liderança do crime organizado na região, e que foi morto à época no Rio de Janeiro. Já o atual líder da organização que predomina no Grande Pirambu segue foragido. A TV Jangadeiro apurou que informações ligadas à inteligência de segurança pública indicam que o homem estaria no Rio de Janeiro, abrigado e protegido pelo mesmo grupo que predomina no Pirambu. Este advogado explica que este tipo de ação é comum. Um criminoso será abrigado em outro estado para tentar evitar a prisão. Essas facções, elas mantêm uma unidade, o que significa que a liderança, vamos dizer assim, regional, ela está subordinada a uma liderança maior, o estado subordinado a uma liderança maior. Então, nesse funcionamento, obviamente, que você comete um crime, está sendo procurado dentro de um estado, foi emitida uma ordem de prisão estadual, você pode migrar para um local, tentar uma fuga, para um local que seja mais facilitador do seu esconderijo. E a facção realmente auxilia nisso. E, consequentemente, evitar que esse indivíduo possa delatar outros, enfim, é uma questão de proteção da própria organização. A TV Jangadeiro mostrou, na época do crime, que o policial militar seria ouvido pela justiça em audiência relacionadas às mortes que vinham acontecendo no bairro Pirambu. Gente, olha só essa que vem lá de Itauá. Uma viatura da polícia militar do 13º Batalhão capotou quando voltava de uma ocorrência na localidade de Lagoa do Eufrazino, zona rural lá do município de Itauá. Além da composição, mãe e filho estavam na viatura por conta de uma violência doméstica. Ou seja, a polícia foi acionada porque o filho estava batendo na mãe. Na volta, o motorista perdeu o controle aí da viatura, né? E caiu nesta ribanceira. Felizmente, ninguém ficou ferido. Corta aqui para a número 1. Corta para cá. Gente, vem para cá. Tá? A informação que nós recebemos em relação... Oi? Como que é? Já pode ser agora? Gente, mudando de assunto aqui. Eu ia falar algo sobre essa ocorrência que teve dessa viatura, mas aqui a informação não para. A polícia investiga um caso de agressão e ameaça dentro de um posto de gasolina aqui no bairro São João do Itauá. Natan Mota está no local. O suposto guarda municipal estava dando uma de machão, pelo visto, querendo impressionar as meninas. Eu estou errado? Ou é isso mesmo, Natan? Bonitão, popozudo, eu sou guarda municipal, e trelele, trelele, e eu mando, e acontece, é por aí, não? É o Bambambam, viu, Fagata? Exatamente. É por aí a história. Só faço uma pequena correção. Nós não estamos no local do ocorrido nesse momento, mas estamos nas proximidades de um posto de combustíveis, onde teria também, né, nessa... como o local onde aconteceu em um posto de combustíveis, né? O caso é o seguinte, esse homem estava ali abastecendo as imagens do circuito interno de segurança do posto de combustíveis, filma o momento em que ele está fora da conveniência do local e agride verbalmente um motorista, um condutor, ele que está acompanhado de uma moça, a gente consegue observar também nas imagens, e acaba agredindo o motorista que está dentro do veículo ali, estacionando, aparentemente chegando no local. Já em outra imagem, a gente consegue observar ele dentro da conveniência, já com outro homem. E aí, com esse homem, ele também saca a arma, saca um revólver e acaba agredindo ele fisicamente, taca ali uma tapa, né, dá uma coronhada. Não dá pra ser uma coronhada, mas taca o revólver no rosto da vítima, acaba agredindo ele também de maneira muito brusca. Detalhe que chama atenção, é a funcionária do estabelecimento que se aproxima da cena e vai ali, de alguma forma, fazer com que o homem saia do local, tentar levar ele pra fora do estabelecimento, né, corajosa essa funcionária que leva esse homem, conduz ele pra fora do estabelecimento comercial. Esse homem, né, que aparece portando um revólver nas imagens aí do circuito interno, desse posto de combustíveis lá na Avenida Pontes Vieira, no bairro São João do Tauape, ele seria guarda municipal do município de Forquilha, viu? Fagata. E a situação é bem impressionante, porque ele teria ali agido como se fosse dono do pedaço, né, tentando mostrar seu maioral. Eu contextualizo pra você aí de casa ainda outro detalhe, de que esse posto de combustíveis, ele fica ao lado de uma casa de festas, então, na noite, ele é sempre movimentado, é sempre um local que tem muita gente, ele, como vocês veem aí, tá bem aparentado pra quem vai também curtir a noite, da mesma forma a moça que tá acompanhando ele, então, ali no local, não tem só os condutores que tão passando no posto de combustíveis, tem quem tá também chegando na casa de festas, quem vai curtir a noite, toda a movimentação. Aquilo ali chamou muita atenção, mas outro detalhe que eu trago também, é que a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que a arma utilizada nessa ação criminosa de propriedade particular não pertence à Guarda Municipal do município de Forquilha. Já por outro lado, a Prefeitura Municipal de Forquilha informou que não compactua com essa atitude violenta, de agressão, e que condena o comportamento, ao mesmo tempo que informou também em que vai ser averiguada a atitude desse Guarda Municipal lá de Forquilha, viu? Só reforçando, né, Natan, que tudo isso aconteceu no dia 28, mas as imagens só foram disponibilizadas hoje, por isso que nós estamos mostrando aqui para você. Agora, olha só como pode acontecer uma fatalidade. O cara, ele veio de uma festa. Quem vai na festa, eu não tô dizendo que ele estava embriagado, não. Tá ok? Mas normalmente toma uma e outra, né? Aí, de repente, um homem com uma arma na mão, daí você pode fazer um estrago muito grande. Vem pra cá, um abraço pra você, boa noite, boa noite, vem pra cá, vem pra cá, corta pra mim, corta pra mim. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Opa! Sirene no ar. A gente acompanha agora o flagrante de um arrastão em um restaurante. Eu falei um restaurante aqui em Fortaleza. Os criminosos atacaram de forma violenta clientes e funcionários que estavam no local. Até em restaurante. Aqui eu posso dizer que a situação foi indigesta. Coloca aqui. Observe bem essas imagens. Veja só o momento em que dois criminosos entram em um estabelecimento comercial e começam a pegar os pertences das vítimas que estão ali. Tranquilamente, sentadas, em um momento de lazer. Essas pessoas estavam em um restaurante quando foram surpreendidas por esses bandidos que chegaram armados e começaram a tomar os celulares, carteiras, anunciando realmente um assalto. As vítimas são pegas de surpresa, literalmente. Clientes e funcionários não tiveram nem sequer chance de reação. Perceba só que em um determinado momento um dos funcionários chega a passar com a mão na cabeça. E tudo aconteceu ainda cedo. Era por volta das 19 horas quando os bandidos realizaram esta ação criminosa. Esse assalto aconteceu em um restaurante localizado na rua Conrado Cabral com a rua Demócrito Rocha no bairro Monte Castelo. Foi exatamente neste ponto em que os bandidos chegaram em uma motocicleta armados entraram no local e fizeram várias vítimas. Após pegar os celulares entre outros pertences desses clientes que estavam ali no momento de lazer eles fugiram. A polícia foi acionada buscas foram realizadas mas de acordo com informações das testemunhas das vítimas ali no local até o momento não havia informação de que a dupla teria sido capturada. Gente, hoje infelizmente você tem que deixar a vaidade de lado. Por que a vaidade de lado? Como nós não temos uma segurança suficiente está aí a resposta? Dentro de um restaurante os os clientes foram roubados literalmente. Com certeza alianças relógios correntinhas celulares foram embora. Eu particularmente eu particularmente claro que eu tenho o hábito como todo e qualquer cidadão saudável sair com a família eu saio sem nada. acredite você sem aliança e sem relógio porque não dá para você acreditar em local nenhum. Subentende que eu estou no restaurante claro você se arruma você se perfuma para a pessoa que você gosta para a família para você sentir bem aí vem a resposta o bandido entra e leva tudo o que você tem. Aonde encontrar segurança? Em local nenhum. Infelizmente essa é a nossa realidade. vem para mim e corta aqui na 2 olha só um homem de 18 anos chegando 18 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas ele portava não vou errar não 56 papelotes de cocaína e 54 de maconha é brincadeira não coloca aqui vai que você acompanha isso são imagens do 6º batalhão de polícia militar onde agentes da PM foram responsáveis por capturar um homem de 18 anos suspeito de tráfico de drogas essa apreensão e prisão importante procedimento foi realizada no bairro Damas aqui em Fortaleza na tarde desse domingo quando agentes estavam fazendo uma patrulha de rotina e identificaram um homem em atitude suspeita o que aconteceu ele colocou as mãos nos bolsos andou um pouquinho mais rápido tentou se afastar da composição e isso tudo caracteriza uma importante ferramenta da nossa legislação que autoriza os agentes de segurança a parar qualquer um na rua que é a fundada suspeita eles tinham ali uma suspeita fundamentada e resolveram abordar esse homem que caminhava de maneira muito estranha na rua foi quando eles perceberam que ele tentou fugir começou a sair correndo tentou se afastar da composição não conseguiu foi alcançado pelos agentes da polícia militar que conseguiram identificar que ele era um traficante de drogas com ele foram apreendidos 56 papelotes de cocaína 54 de maconha além de outros materiais utilizados na venda de drogas ao avistar esse indivíduo ele visualizou a viatura a equipe realizou uma tentativa de fuga se desvencilou de um primeiro objeto e a equipe conseguiu alcançá-lo realizando a prisão num beco num dos becos da rua onde ele foi capturado na entrevista e na abordagem foi aprendido foi capturado ali com ele papelotes de cocaína e maconha 56 papelotes de cocaína 54 de maconha toda condicionada pronta para a comercialização só fazer uma perguntinha me enquadra qual o futuro desse jovem 18 anos já no mundo do crime você acha que ele passa dos 25 30 faça a sua aposta porque a minha está feita a disputa de facções criminosas por território fez surgir um clima de apreensão e medo entre os moradores da cidade de Baturité eu disse Baturité o lugar que era conhecido pela tranquilidade virou uma área marcada pela tensão pelo medo e terror coloca aqui o comércio é aquecido no centro de Baturité os agentes controlam o fluxo intenso de veículos na cidade que fica a mais de 70 quilômetros da capital as crianças brincam em uma aparente tranquilidade no parquinho da praça da cidade em moldurada por muito verde toda essa movimentação é característica de qualquer cidade do interior do estado e a gente costuma pensar que essa distância para a capital afasta a população de perigos conhecidos pelos moradores de Fortaleza mas aqui as pessoas também vivem uma rotina de insegurança o assunto é tratado com muita apreensão o policiamento em viaturas é realizado em rondas periódicas a cidade ainda conta com câmeras de vídeo monitoramento em diversas ruas e mesmo assim nada parece garantir a sensação de segurança a gente tem medo de assalto é recorrente tem gente que tem medo de vir até na semana passada Baturité registrou ocorrência com troca de tiros e intensa perseguição policial as imagens mostram viaturas mobilizadas para captura de criminosos em abril um homem de 38 anos foi morto em uma via pública no centro da cidade e em 2023 três pessoas foram mortas a tiros na zona rural de Baturité as vítimas desse triplo homicídio tinham entre 20 e 22 anos a população está no meio de um fogo cruzado entre duas organizações criminosas que se enfrentam por comando de território as iniciais na caixa d'água do conjunto São Francisco indicam o grupo cearense que domina a maior parte da área de Baturité o outro grupo de origem no Rio de Janeiro fica na localidade de Candeia onde os integrantes tentam conseguir o controle do território da organização rival o conjunto São Francisco ela está tendo um monte de tiroteio rivalidade a gente fica com medo até a gente sair para trabalhar e acontecer alguma coisa gente rapidamente aqui o meu sogro é de Baturité quando ele vê uma matéria dessa ele enche os olhos de água e fala eu nunca imaginei que a minha terra chegasse a esse ponto que saudade que eu tenho da minha infância e eu falo para ele aperte o cinto porque ainda vai piorar estou errado? gente olha só comprar com desconto é um bom negócio e quem vai dar uma dica para a gente fazer aquelas comprinhas com preço bem legal é ela a Sávia Moura boa noite boa noite Sávia conta para a gente não me esconda nada boa noite Fagata boa noite a você que está em casa nos assistindo olha a gente está aqui no shopping Guatemi Bosque no bairro Edição Queiroz onde está acontecendo aqui o Bazar do Bem promovido pela Loja do Bem com descontos de 20% em todas as peças esse bazar ele começou no último dia 4 no sábado e vai até o dia 12 próximo domingo dia das mães Fagata a gente vai conversar aqui agora com o Wellington Oliveira ele é superintendente do Guatemi Bosque e vai contar para a gente um pouco sobre a Loja do Bem e sobre a iniciativa desse bazar Olá boa noite então a Loja do Bem é um projeto do Guatemi Bosque de apoio ao artesanato cearense então pela loja já passaram mais de 800 artesãos de mais de 40 municípios e a gente tem por objetivo trazer o artesanato cearense aqui para Fortaleza para a capital para ele ser mais visto e para atingir realmente que é a venda que é o resultado que gera o benefício e o sustento de tanta família em nosso estado olha só Fagata não é porque esse bazar está acontecendo no shopping que tem peças caras não tá o Wellington estava me contando que tem peças a partir de qual valor aqui exatamente temos peças a partir de 1 real e 20 centavos de todos os tipos de produtos maravilhosos tem renda tem palha tem barro tem decoração de casa tem madeira então tem trabalho de altíssima qualidade a preços muito bons e para todo mundo que quiser comprar e presentear e decorar sua casa vim aqui no nosso bazar para poder trazer muita coisa muita coisa legal vai ter disponível aqui para eles lembrando que o bazar vai até o próximo domingo dia 12 então assim aproveitando também que estamos na semana que antecede o dia das mães se você de casa não comprou ainda o presente da sua mãe passa aqui dá uma olhadinha tem produto bom produto barato e de ótima qualidade tá esses artesãos são cearenses a gente está promovendo aí a cultura né do artesão aqui no Ceará para desenvolver bem aí o nosso mercado e olha Fagata volto com você no estúdio sabe eu só desejo que você faça uma boa compra aproveita a oportunidade já que você está aí o estacionamento já saiu de graça pela matéria você já não vai pagar então pronto e mande um abraço para o Wellington aí gente coloca aqui a polícia civil investiga a morte de uma criança de 4 anos gente olha essa notícia quando eu recebi eu fiquei assim estarrecido uma criança de 4 anos né que foi maltratada e socorrida para o hospital Santo Antônio lá no município de Barbá o menino que vivia com a família no município de Penaforte aqui no nosso Ceará estava na calçada é de uma casa quando uma mulher que teria transtorno mental se aproximou e agrediu o garotinho com pedaço de pau de madeira o caso aconteceu na última terça-feira neste finalzinho de semana infelizmente esta criança não resistiu a violência não resistiu as pauladas as agressões a estupidez desta mulher e morreu a delegacia regional de Juazeiro do Norte apura os detalhes aí deste caso vem pra cá mudar aqui de assunto vai dentro do mesmo segmento a gente faz agora um breve intervalo e é rapidinho eu volto em 2, 3 minutinhos no março segura aí tá tchau 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 tchau